Estamos de volta, este é o Jornal do Empreendedor, terceira edição, que acontece sempre de segunda a sexta-feira, a partir das sete e meia da noite, para todo o Brasil, com reprise às dez da noite. Não tem motivo para você não ficar bem informado, né? É só se ligar aqui no canal Empreender, você já aprendeu, inclusive, que assistir ao canal Empreender é sempre um bom negócio, não é mesmo? Gente, é o seguinte, Brasília vai receber, a partir de amanhã, o maior festival de vinhos do Cerrado, e ele se chama Vinho na Vila, segunda edição desse evento, que dessa vez reúne 200 rótulos. E aqui no estúdio comigo está a Larissa Fink, a idealizadora desse evento Vinho na Vila. Seja muito bem-vinda, Larissa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso. Você gosta de vinho, é? Eu amo vinho, eu cresci no meio de um parreiral, então eu sou de uma família produtora de vinhos, e por isso que eu idealizei esse projeto, né? Que é o Vinho na Vila, que a gente vai estar aqui pela segunda vez. Que legal! Adorei saber. Ele só acontece em Brasília ou ele acontece em outros lugares? O Vinho na Vila, ele surgiu lá em São Paulo, né? Ele ocorre em várias capitais, e pela segunda vez a gente está aqui em Brasília. A gente já fez uma edição ano passado, e foi um sucesso, e por isso que a gente está retornando. Que legal! Por isso que você chegou de avião há pouco. Há pouco, acabei desembarcado. Que delícia! Obrigada pelo prestígio, viu? Só pra estar aqui ao vivo com a gente. Eu que agradeço. Ótimo! Então, quantas edições você já fez, e quando que você começou a empreender com esse evento? O Vinho na Vila, ele surgiu em 2016, lá na Vila Madalena, né? Em São Paulo. E a gente já teve até hoje mais de 30 edições do Vinho na Vila em várias capitais. A gente já teve edição em Goiânia, em São Paulo, Rio de Janeiro, Floripa, Curitiba, enfim. Tudo você fazendo? Tudo a nossa empresa que faz, que é a Casavitz, né? Que é a produtora, que um dos braços da nossa empresa é a produção de eventos só etílicos. Ai, que legal! Ou seja, você roda o Brasil tudo presencialmente. Tudo presencialmente. Então, não é um evento de franquia, ele é todo proprietário, todo seu. Isso, ele é todo proprietário, ele cresceu na Casavitz, mas nem por isso a gente não possa, né? Quem sabe, pensado futuramente, ser uma franquia e levar para outras cidades que a gente não consiga chegar, né? Sim, exatamente. Estou pensando aqui junto com você. O Brasil é tão grande, né? 26 estados. Teria que fazer pelo menos em dois estados por mês, né? Você um pouquinho aqui, um pouquinho ali, não é? Não ia parar de viajar, você fazendo tudo. Não ia parar em casa. Me conta uma coisa. Quando você teve essa ideia em 2016, geralmente, as iniciativas empreendedoras, elas partem, assim, de uma dor, que a gente fala, né? De uma necessidade. O que aconteceu naquela época? Qual foi o insight que você teve que te fez criar esse evento para poder melhorar o quê? Sim. Eu, na verdade, assim como eu estava te comentando, eu cresci em uma família que é produtora de vinhos, né? Eu sou gaúcha, sou lá do Rio Grande do Sul, da região das Missões. A gente tem uma vinícola, que é a Vinícola Fim, é do meu pai, inclusive, ele estará no evento agora no final de semana. Que legal. E a gente, por crescer, por estar sempre em feiras, em eventos de vinho no Brasil e no mundo, a gente notava que, eu principalmente, notava que o Brasil não tinha nenhum evento focado em vinho brasileiro. Então, o vinho brasileiro sempre estava lá no cantinho, junto dos outros vinhos, e o brasileiro não conhecia o vinho brasileiro. E isso era uma dificuldade até para as vinícolas venderem o seu produto. Entendi. Porque é muito mais fácil, era muito mais fácil você chegar no supermercado e achar um vinho chileno, um vinho argentino. E o vinho do Cerrado, né? Que a gente está aqui em Brasília. É uma dificuldade de encontrar. Então, você quis gerar visibilidade. Esse foi o primeiro motivo. Notoriedade, né? É criar uma experiência para os brasileiros. E dependendo da cidade da região que você vai, você se concentra em rótulos daquela região? Sim. O Vinho na Vila, o projeto nasceu justamente para isso. Toda a região que a gente vai, inclusive no Rio de Janeiro, que a gente teve agora no começo do mês. Lá faz vinho? Faz vinho na Serra, em Petrópolis. A gente teve duas vinícolas participantes. Que legal. E como a gente está aqui no Cerrado, a gente também está prestigiando os vinhos do Cerrado, dando destaque no nosso evento. Ah, então não são 200 rótulos do Cerrado. Não, são do Brasil. Do Brasil inteiro. Que legal. Como é que você faz para escolher os rótulos, então? Para convidar as vinícolas? Sim. A gente tem uma curadoria junto com o Sebrae Nacional, né? Que é o nosso patrocinador de toda a edição desse ano. Que nós vamos ter, além dessa edição aqui, a gente ainda vai passar por São Paulo, Campinas e Salvador esse ano. Então, a gente tem uma curadoria com alguns sommeliers que nos ajudam também a descobrir aqueles novos talentos, né? As vinícolas novas, as vinícolas familiares, porque é um projeto para as pequenas vinícolas familiares mesmo, né? Para aquelas que não estão nem no supermercado, vamos dizer assim, né? Exatamente. Que não tem essa oportunidade. Que vendem talvez diretamente ou por um distribuidor especializado. Mas até o consumidor chegar nesse distribuidor especializado, né? É, demorna. Exatamente. E lá no evento, o bom é que assim, você vai degustar os vinhos direto com quem produz, né? Então, o proprietário vai estar lá, o enólogo, quem plantou, quem cuidou da videira, você vai entender toda a história antes de beber o vinho na taça. Que legal. O ingresso, o acesso custa em torno de 100 reais, não é isso? Por pessoa. Ele estava a partir de 114 e hoje está a partir de 138 que já virou o lote, está bem próximo do evento. Mas na entrada você recebe a tua taça de cristal, teu marcador de taça, uma eco bag com dois espaços para você carregar dois vinhos que você gostar lá no evento. Ah, que legal. Que compra, isso? Compra lá. A degustação é livre durante a duração do evento, a pessoa pode experimentar quantos quiser. Mas apenas a bebida ou você também serve comida dentro desse ingresso? A gente tem uma mesa de queijos brasileiros lá, também temos queijos do Cerrado, que a gente tem uma produtora artesanal lá em Goiás, né? Em Goiânia ela está trazendo os queijos. Mas são de sete famílias, são sete marcas de queijos premiados brasileiros. Então a gente vai ter fazenda atalaia, Serra das Antas, né? E a queijaria artesanal de Goiânia que tem uns queijinhos maravilhosos. Entendi, para harmonizar com os vinhos. Isso. E além disso, quem não come queijo hoje em dia, né? A gente sabe que muitas pessoas com intolerância. E aí tem outras coisinhas para comer também, então. Tem, tem vários. Nós montamos uma ilha lá com 15 pequenos empreendedores aqui de Brasília. Muitos deles fazem alguns pratos, doces, sobremesas, embutidos também que vão harmonizar. Que legal. Sim, sim. Então quer dizer, o seu evento é específico, né? Voltado para o mercado de vinhos, para atender as necessidades, né? Do mercado de vinhos. Mas conforme você os realiza, nas localidades que você escolhe, você também acolhe empreendedores de outros segmentos. Isso. Então os gastronômicos, talvez de artesanato, lembrancinhas, tem um pouco de tudo. Tem um pouquinho de tudo e tem, assim, motivo não falta para comemorar o vinho brasileiro. Porque a gente está com vinhos super premiados. Inclusive os vinhos de Goiás, que vão estar lá ganhar agora prêmio na Decante de Londres e tudo mais. Olha, que legal. De qual vinícola? Tem da Serra das Galés, né? Uma vinícola, tem a Monte Castelo e tem a São Patrício também, que está levando uns vinhos bem interessantes. Ah, que legal. Aqui, pertinho de Brasília, eu conheço o pessoal, a família da Vila Triaca. Você já provou esse vinho? Já provei. Eles já fazem dois, já, né? É muito bom o vinho deles. Eu gostei muito também dos dois. Eu acho que no próximo ano eles vão conseguir estar lá com a gente. Ah, que legal. Porque vai aumentar um pouquinho a produção, porque também a produção deles é bem limitada, né? Sim, é tudo experimental ainda, né? Isso. Eles estão fazendo no capricho, né? Exatamente. Um é o nome do pai, é seu Galdino, é isso? Isso. E o outro é o nome de mulher, eu acho. O outro, eu também não recordo agora. E o Ronaldo vai agora se decepcionar com a amiga nova que ele fez aqui. Mas são vinhos muito bons. Mas que bacana isso. E aí, quanto tempo leva para você organizar cada evento como esse? Então, a gente, na verdade, quando a gente finaliza a temporada, que é em setembro, agora em Salvador vai ser a última edição, a gente já começa a pensar na temporada do ano que vem. Nossa. Porque são vários eventos e a todos, um na sequência da outra, né? E assim, em vários estados. Eu estava no Rio há duas semanas atrás, agora estou aqui. Semana que vem a gente já vai estar no Sudeste, lá para Campinas e aí por diante. Então, a gente leva realmente vários meses de organização, até porque as vinícolas, elas têm que se deslocar de vários estados, né? Do Rio Grande do Sul, tem vinícolas de Santa Catarina que está vindo. Então, de repente, se tiver alguém assistindo a gente, poderia entrar em contato com você, porque ainda tem mais duas edições para serem feitas esse ano. Tem mais três edições, exatamente. Salvador, que é a última, repete para mim. São Paulo em agosto e Campinas em junho. Muito bem, muito bem. Ai, que legal. E aí, o acesso, o contato com você se faz pelo site do evento? Isso. Quem quiser participar como público, mas também quiser expor, está produzindo vinho aí no estado que a gente está indo, Bahia, São Paulo, enfim. É só entrar em contato com a nossa equipe no vinhonavila.com.br. Vinhonavila.com.br. Perfeito. E mais uma perguntinha para os empreendedores também se programarem. Tem alguma taxa de inscrição ou contribuição para ajudar na montagem da estrutura, alguma coisa assim? Depende da quantidade de rótulos? Como é que você se organiza financeiramente para viabilizar o evento? Ah, sim. A gente, como eu falei para você, tem o patrocínio do Sebrae e, por isso, os empreendedores pequenos que produzem até 100 mil garrafas por ano de vinho brasileiro, eles têm um subsídio de 50% na participação. Então, agora, está um valor entre 2.500, 2.200 e, daí, 50% é subsidiado pelo Sebrae Nacional, que é uma super oportunidade. Super oportunidade, não é verdade? Larissa, meu jornal é tão curtinho, vamos ter que encerrar a entrevista, mas eu adorei ele conhecer, viu? Parabéns pela ideia, essa simpatia, você fala muito bem. Ai, muito obrigada. Gosto muito da Elia, sua assessora, viu? Ela só traz bons entrevistados aqui para a gente e pessoas que falam muito bem. A gente valoriza a comunicação aqui no nosso telejornal. Toda sexta-feira, a gente tem uma colunista, a Carol Portilho, que ela é especialista em linguagem corporal, justamente para mostrar isso para o Brasil, quão importante é a gente se comunicar bem. Se comunicar bem não é coisa, vantagem, qualidade específica dos comunicadores profissionais, dos jornalistas, dos artistas. Todo mundo pode alcançar essa excelência, prazer, viu? Prazer é meu, muito obrigada pelo convite e espero todos vocês lá do Vinho na Vila. É isso aí, sucesso!